Pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu vou falar nesse vídeo sobre a questão das rodovias estaduais do Piauí. Eu sei que o Piauí é um estado para o qual as pessoas não se importam muito, porque se houvesse qualquer importância, seria um estado desenvolvido. O Brasil honraria a sua dívida histórica que tem com o estado do Piauí, uma dívida, inclusive, que tem mais de 200 anos. E eu poderia depois fazer um vídeo especificamente para falar sobre essa dívida. Mas eu queria falar sobre o atual governador, o governador do Piauí. Queria me dirigir especificamente ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o tema do nosso vídeo é Jair Bolsonaro e os estados, mas poderia ser especificamente Jair Bolsonaro e o estado do Piauí. Queria que você deixasse, se fosse possível, se eu gostei, e se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Vamos ao vídeo, então? Deixa eu pegar aqui o nosso Juquinha, que está ansioso aqui por um abraço. Bem rápido. Olha ele aí. Também por aparecer aqui, não é, Juquinha? Faz tempo que ele não aparece. Olha aí o Juquinha. A história é a seguinte. O estado do Piauí tem se apresentado de maneira dúbia no cenário nacional. Recentemente, houve um encontro do presidente com os governadores para tratar sobre a reforma da Previdência. O presidente precisa de apoio. Então, ele foi aos governadores pedir o apoio dos governadores. O senhor governador do Piauí assinou logo o apoio. O governador está lá, a assinatura dele. Ele fez um discurso e tal, dizia, olha, precisa isso, precisa... Como sempre aquela enrolêncio, né? O lero-lero, leriado. O Rolando Lero. E aí botou a assinatura dele apoiando. Quando chega aqui no Piauí, a história é outra. Ele vai para as emissoras de televisão, aliadas, entre aspas, submissas, na verdade, e conta outra história. Ele disse que não, que a reforma da Previdência é danosa para os interesses do Brasil, principalmente para os interesses do estado do Piauí. E aí entra com a história que ele quer verdadeiramente inserir no contexto das discussões junto aos Piauíenses. Que o estado está quebrado, que o governo Bolsonaro não ajuda os estados, que a culpa é do governo Bolsonaro, que está apenas com cinco meses de gestão. E a história final, o arremate. Que o estado precisará de um empréstimo de dois bilhões de reais. Poxa, o camarada está com 16 anos de mandato, vai para o vigésimo ano, porque ele tem mais quatro. 20 anos de comando, não é mais um governador, é um cacique, não é? Um bruente, que é um indígena paraguaio, mas é um cacique, portanto. 20 anos de mandato e tantos empréstimos depois. Se for somar os empréstimos, ele governou somente com empréstimos, deixando o estado nessa situação falimentar, que a responsabilidade é toda dele, da equipe que ele montou, uma equipe esdrúxula. E as estradas que nós temos, porque os empréstimos se destinariam, segundo ele, a resolver o problema das estradas. Alguém pergunta, mas tantos empréstimos depois nunca foi resolvido? Não, mas agora eu vou resolver. Agora se vai resolver. Bom, se não resolveu antes, por que vai resolver agora? Se não, porque agora vai... Aí entra de novo o inbromation, o enrolation, a história fiada de sempre. É lamentável. Então, ao presidente Jair Bolsonaro, a mensagem é autorizar os bancos, porque já não se autoriza mais, desde 2018, o ano da eleição. Para que fosse autorizada a segunda, o Finiza 2, a segunda etapa do Finiza 1 não foi autorizada, porque não se prestou contas da primeira etapa, de 270 milhões de reais. Era um valor de 307 milhões, 270 simplesmente basta se chegar aqui no Piauí, andar pelas rodovias estaduais e se vai ver o caos que é. Eu estou falando só de rodovias, não estou falando de maternidade, de hospitais, de escolas, porque se a gente for entrar nesse lance aí, aí nós vamos ter inúmeras operações, escândalos. Vai ser um negócio, parece até que nós nos transformamos no Chile, mas não é pelo padrão de vida e nem pelo índice de desenvolvimento socioeconômico e cultural, não. Vai ser pelos terremotos, ou então, nesses países onde acontecem terremotos de forma sistemática. É como se o Piauí tivesse passado por uma hecatombe. Já ouviu falar em hecatombe? Pois bem, é como se o Piauí tivesse passado por uma hecatombe administrativa, porque é o que esta figura representa, uma hecatombe administrativa. Nós vivemos já há muito tempo praticamente em função de empréstimos, por conta da falta de planejamento administrativo de sua excelência, o governador do Piauí. Aqui mesmo, nesse exato momento, nós estamos passando pela rodovia BR-343, na saída de Teresina, em direção ao município de Altos, na região norte do estado, mas também em direção ao litoral do estado do Piauí, que é a maior região turística, não é? O que seria o atrativo turístico do estado, uma região geradora de recursos. E essa rodovia é a única capital brasileira que não tem rodovias federais de acesso duplicadas. É de responsabilidade do estado do Piauí, porque, num ato irresponsável, o esquema do qual fazia parte o senhor governador, estadualizou essa rodovia. Digo irresponsável, porque, naquele momento, era presidente a senhora Dilma Rousseff e mandou dizer que não mandaria recursos para a duplicação. Então, estadualizaram esse trecho da rodovia, cerca de 15 quilômetros, para que um estado falido fizesse a duplicação numa rodovia federal, que até a presente data não aconteceu. Apesar dos recursos terem sido emprestados junto a organismos financeiros nacionais e internacionais. Então, é por isso que tenho, ao longo de todo esse tempo, feito críticas, porque isso tem provocado uma situação de preocupação, não apenas à minha pessoa, como jornalista, como cidadão, mas a muitas outras pessoas. Acidentes que são causados, vidas que se perdem. Não é preciso que se faça alguma coisa. E somente a autoridade máxima do país, somente o governo federal poderia fazer alguma coisa, auditando a dívida do estado do Piauí. A dívida não, as dívidas, porque são muitas. São muitas. Todos os recursos que entram aqui, eles vão parar direto na conta única do estado, mesmo quando são recursos provenientes de convênios. E a argumentação do senhor governador, sua alegação, é de que o dinheiro, quando entra no estado, passa a ser de responsabilidade plena do executivo estadual. Então, só compete a ele gerenciar esses recursos, porque a responsabilidade plena é dele, portanto, ninguém tem nada a ver com isso. É um absurdo isso. É lamentável isso. Então, é preciso que seja feita essa auditoria. E é por isso, exatamente, que eu estou fazendo esse vídeo em forma de uma carta aberta às autoridades da nação brasileira, mas especificamente, uma carta aberta ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha aqui, nós estamos passando na rodovia BR-343, que já tem muita parte do seu perímetro duplicado, mas que precisa realmente ser concluída essa duplicação. E quando for retomada essa obra, o tamanho do prejuízo que não vai ser. Olha ali, você pode ver do meu lado esquerdo, ali aquele trecho já está, inclusive, asfaltado, e desativado, sem uso, já está sinalizado. Mas por quê? Porque não existe nenhum teste de segurança, nada que tenha sido feito até agora, que garanta que essa faixa possa ser usada. E também não foi concluído, né? Porque depois, lá na frente, nós temos o posto da Polícia Aldoviária Federal. É preciso que sejam realizadas obras complementares. Esse dinheiro foi obtido através de um empréstimo realizado ainda no ano de 2012. Nós já estamos em 2019. Quantos anos? Conte aí, de lá pra cá. Quer dizer, não se tem um pingo de respeito. Faz sete anos. Aliás, sete é um número cabalístico em relação a esse pessoal desse partido do PT. Mas eu também queria só registrar o fato de que nós estamos trafegando pela BR-343, que é uma rodovia federal cujo perímetro foi estadualizado. Mas as rodovias estaduais, que se encontram em verdadeira petição de miséria, situação complicadíssima se encontram as rodovias estaduais do Piauí, é assim mesmo o governo do estado mantém policiais, militares, é uma pretensa polícia rodoviária estadual, impostos, parando os carros. Quer dizer, já não basta o fato de que as rodovias estão completamente esburacadas, dando prejuízos inúmeros para a população em geral, com suspensão de carros, com acidentes, perdas de vidas humanas. Perdas de vidas humanas, que é o pior de tudo. É o pior de tudo. Gente morrendo por conta da buraqueira nas estradas estaduais do Piauí, e a polícia rodoviária estadual, amando de sua excelência e do comando geral da polícia militar, parando os carros, cobrando documentação atualizada. Cadê a carteira de motorista? Cadê a documentação do veículo? Quer dizer, só pode ser brincadeira um negócio desse. Porque como é que se vai colocar policiais para cobrar documentação? Quer dizer, não é que as pessoas devam não andar documentadas, não ter a documentação atualizada. É claro que devem. O que eu estou dizendo é que se deve colocar as estradas em condição de regularidade. é que se deve manter as estradas em boas condições de tráfego para poder se fazer esse tipo de cobrança. Falei para ele, mas rapaz, como é que vocês estão cobrando documento com as estradas desse jeito aí? Eu estava vindo pela PI 112, União Teresina. Inclusive, de União, iniciaram uma duplicação, fizeram lá um demantelo danado. Vou deixar aqui imagens para você nesse vídeo. Amigo velho, não posso fazer nada. A gente fala para o comandante, mas o comandante também diz que não pode fazer nada. Mas se o comandante quer o comandante, imagine eu que sou um simples sargento. Foi o que ele me disse. As estradas deploráveis depois de 600 milhões de reais. Porque o Finiza II foi autorizado pelo ministro Fachin. Não foi nem pelo Supremo Tribunal Federal, não. O ministro autorizou, mandou que a Caixa liberasse. E aí a Caixa liberou. Só que foi um dinheiro liberado em plena campanha eleitoral. Aí os senhores imaginam, como eu também imagino, mas não posso dizer. Vamos apenas imaginar o que 300 milhões... Realmente, não é? 300 milhões nas mãos de uma pessoa como governador do Piauí numa campanha eleitoral. Vamos imaginar o que pode ter acontecido com esse dinheiro. Apenas imaginar. Aí as autoridades, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas... É um trabalho para essas pessoas. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro deveria fazer uma auditoria nesses empréstimos do Estado do Piauí antes de qualquer movimento de entregar autorização para novos empréstimos das mãos desse governador. Esse governador não merece a menor confiança de quem quer que seja. Eu já comecei dizendo as razões. Na audiência com o presidente ele assinou um documento se comprometendo em apoiar a reforma da Previdência. Ao chegar no Piauí, ele concedeu entrevistas dizendo outra coisa. Está circulando, inclusive, nas redes sociais. Não precisa estar lá. Os meios de comunicação já mostraram isso. O G1 Nacional mostrou o apoio do governador à reforma. Os meios de comunicação locais mostram uma posição outra. Portanto, é uma pessoa inconfiável. Só quem confia nele são os seus piauienses aqui. Aqui no Piauí todo mundo confia, tanto é que ele está no seu quarto mandato. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.